Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. No município de Rocaçales, produtores de Goiaba celebram a safra do ano. Terceira edição do concurso regional de qualidade do mel reúne municípios da região de Pelotas. Dia de Campo de Metodologia da Extensão Rural é realizado em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e também aos 63 anos da ASCAR. No quadro Janela Rural, vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros do Brasil Central. E na Receita da Semana, você confere um salgado tradicional da colônia, pastel feito com massa de aipim. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Embateras Car, gaúcha. Após um ano com severas perdas de produção, por causa de um problema grave fitossanitário, produtores de Goiabas do município de Rocaçales celebram a safra deste ano. E foi a Assistência Técnica e Extensão Rural o responsável direto para que a sanidade dos pomares fosse retomada. Quem olha para o pomar de Goiabas dos agricultores Ivanir Boni e Carlos Furlaneto de Rocaçales, livres de doenças e com frutas doces, sãs e prontas para serem colhidas, não imagina que, há cerca de um ano atrás, eles sofreram com uma doença nas plantas que lhes levou ao descarte de cerca de 50% da safra de Goiabas. Bastante semelhante a uma antracnose, a doença de difícil identificação atacava os pomares que ainda estavam em formação, deixando as frutas cheias de verrugas escuras, com deformações e propensas à queda. Aqui foi, o problema começou mesmo assim a se tornar mais grave no início de 2017, em janeiro do ano passado, quando faz a safra 16, 17. Já tinha, aparecia algumas frutas no pomar, 15 para 16, mas nada grave. 16 para 17, dois produtores vizinhos, um do outro aqui, o Ivanir Boni e o Carlos Furlaneto, produtores que participam do programa de gestão sustentada da agricultura familiar, tem mais proximidade com a imaterna, nos ligar, dizendo que está acontecendo um problema no pomar, nós temos que descobrir o que é. De imediato, na próxima semana viemos aqui, eu e meu colega, o Pico, do escritório, para tentar ver o que era, pensando que deve ser um problema comum, só que o pessoal estava se assustando um pouco mais. Chegamos aqui, aí tinha umas manchas laterais nas frutas e algumas manchas nas folhas, o que nos dava a falsa impressão que podia ser antracnose. Aí perguntamos para o produtor o que eles estavam fazendo e disseram, não, a gente fez o tratamento para antracnose porque nos recomendaram uma agropecuária, bom, deve ter, deve fazer o efeito, né, parecia o sintoma, só que a gente levou algumas frutas para o escritório para tentar ver se aquela doença evoluía e não tinha evolução nas frutas, né. Aí, produtores, na outra semana a gente fez o contato de novo com eles, e aí como é que está? Não, não está melhorando. Então, a gente contatou o nosso ATR, o Bonini, para ver se ele tinha alguma mais informação. A gente foi fazer a pesquisa nossa por conta e a gente só chegava a verrugose. E aí ela fala verrugose, verrugose, mas não tinha nada exato, assim, não tinha certeza. E também fazer tratamento sem certeza não é certo. Tem várias doenças e pragas que ocorrem no cultivo da goiaba. As principais doenças são a antracnose e a ferrugem e a principal praga é a mosca das frutas. No caso das doenças, os agricultores já têm conhecimento dessas doenças, já sabem quais os tratamentos que devem ser realizados. E no caso das pragas, da mosca das frutas, da mesma forma. Se faz o monitoramento e o controle. No ano de 2016, surgiu uma doença ou praga que não era conhecida pelos agricultores. E essa doença passou a ser tratada com resultados baixos. Não se conseguiu controlar essa praga utilizando-se os tratamentos que eram usuais, que eram aplicados para o controle da antracnose. E essa doença causou sérios prejuízos, porque ela deforma a casca, a goiaba fica escurecida, para o comércio in natura é inviável e também para a industrialização tem problema, porque o doce vai ficar com uma coloração escura, com manchas, e isso causa um sério prejuízo. Para que o problema fosse identificado, foi necessária consulta a pesquisadores de entidades de diversos estados. Foi assim que se chegou a um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Henrique Mendonça, da Universidade Federal de Viçosa, que descrevia a existência de um inseto chamado tripes, que resultava na doença conhecida como falsa verrugose, e que era bastante semelhante àquela que estava prejudicando os produtores do município. Bem, o tripes, esse inseto minúsculo, ele ataca a goiaba bem no início do seu desenvolvimento, logo depois da floração, quando a fruta está começando a crescer, ele faz uma raspagem na casca da goiaba para se alimentar, e isso gera uma reação fisiológica, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui, ficam essas pontuações pretas, corticosas, que parecem uma cortiça, e isso evolui junto com o crescimento da goiaba, e até que ela fica madura, continua presente na fruta. E isso deprecia a fruta para qualquer tipo de comércio. Para o comércio é o natural, o comércio in natura, não é possível vender essa fruta, porque o consumidor não vai comprar essa fruta. E para a indústria também, porque essa cortiça que tem na casca, que nós chamamos de verrugose, que é causada pelo tripes, isso aqui vai prejudicar o doce elaborado, o doce tipo chimir, vai ficar com essas pontuações pretas, e inclusive na indústria, isso prejudica o próprio processamento, porque entope peneiras. Então, deprecia a fruta tanto para o comércio in natura, como para a industrialização. E foram as dúvidas sobre a identificação do problema e as formas corretas de tratamento que fizeram com que os produtores tivessem prejuízos. O ano passado foi meio triste o negócio. A gente, para o comércio, foi pouquinho. Foi a maioria tudo lá para a chimia. Só que assim, eles reclamam, como o Bonini falou, que eles reclamam que ela dá aquela pinta e daí então tem que tentar segurar uma fruta lisa para comercializar. E assim, o ano passado, o ano passado nós ganhamos, acho que foi a metade do preço desse ano. Lá para a chimia ia, mas só que eles, o ano passado, se esse ano ganhasse R$ 2,00 o quilo, o ano passado ia ganhar R$ 1,00. Nem isso. E a perda do ano passado foi em torno de 50%, aí para mais. O ano passado foi assim, tinha uma super safra. Então a gente, que nem aqui, eu não perdi lá tanto. Teve gente que perdeu praticamente 100%. Quem não tratou, tem gente que perdeu praticamente tudo, colheu alguma coisinha. Porque não levou tão a sério, achava que, e teve lugar que começou antes, só que as pessoas nem se imaginaram que ia ser uma praga assim, que ia ser tão violenta. O próximo passo, portanto, era tentar encontrar a presença do TRIPS nos pomares dos agricultores do município. Nesse sentido, as propriedades de Boni e Furlaneto, que participam do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do Governo do Estado, serviram como unidades de referência técnico-social para a implantação de armadilhas que pudessem auxiliar na identificação do problema. Como a gente tinha que, primeiro, encontrar um inseto, é um inseto milimétrico, nós, por varredura no pomar, não íamos conseguir encontrar, então a gente foi no que já tem na literatura sobre armadilhas para esse inseto. A gente procurou fazer garrafinhas comuns, garrafas de água petzinha, e aí a gente coloriu ela por dentro com a cor azul. Nesse caso aqui foi uma tinta de tecido, mas pode ser um spray, um azul clarinho. Essa cor atrai o TRIPS. Então, essas armadilhas a gente pendurava nos pomares, semanalmente, e depois passava uma cor entomológica em torno dela, que é o inseto ficaria preso, e depois a gente consegue ir com uma lupa e identificar ele. Ele fica preso, geralmente, na parte que é um azul mais claro, e a gente conseguia, com isso, encontrar ele. Sem isso, com varredura no pomar, nós não ia encontrar. Após a gente prender no local, é utilizada uma cola entomológica, que é específica para armadilhas, para insetos mesmo. E a gente pegava e no local mesmo, que ele estava preso, a gente vai sujar, no caso, a garrafa com essa cola, uma cola potente, ela não se degrada nem com a chuva, nem com o sol. Então, um inseto que aqui pousar, ele vai ficar, né? Não serve para um controle maciço. Nisso aí a gente sujaria toda a garrafa, né? Mas aqui, para mostrar essa face, a gente suja, olha como ela fica presa. O inseto vinha, provavelmente no início da manhã, ele vinha e pousava aqui. E aqui ele ficava preso. Isso permitia para nós, depois, vir fazer o monitoramento com uma lupa de aumento de 5 a 20 vezes. Localizado o agente causador da doença, foi possível orientar os agricultores a respeito da aplicação controlada e com o manejo adequado de inseticidas que pudessem enfraquecer a ação do agente causador do problema. Antes estava se aplicando um fungicida que não surtia efeito, que poderia deixar resíduo no cultivo, além de poder intoxicar o agricultor. Quando se faz um diagnóstico correto, se utiliza o produto registrado para aquele cultivo, se utiliza o prazo de carência, que é o período entre a aplicação e a colheita correto, e nós tivemos o resultado esperado. Então, todos esses fatores têm que ser levados em conta. O que a gente implementou aqui, no caso, foi a racionalidade. Ele é um cultivo convencional, ele faz as aplicações conforme o calendário que era determinado pelo vendedor ou por ele mesmo, pela experiência. E ele foi indo para o manejo integrado. O manejo integrado, a gente começou o trabalho de identificar o inseto, identificar se a presença dele é em grande número que pode, causar dano econômico. E aí sim, se está em grande número, pode causar dano econômico, a gente parte para um controle. Nesse caso, não estava sendo possível um controle biológico, que é menos agressivo, e tivemos que partir para o controle químico. Ele foi feito com inseticida específico para esse inseto e recomendado para a cultura. Foi esse o manejo que a gente fez. O que acontece com o número de aplicações? Como foi durante 60 dias, se ele fosse aplicar por um calendário, aplicaria 7, 8 vezes. Como foi feito através de monitoramento e a gente constatava às vezes por 14, 20 dias que não era necessário, existia um inseto, mas não estava em um volume necessário a controle. Então a gente ia atrasando esse novo tratamento, essa nova aplicação de inseticida. No caso dele aqui, ficou os produtores, ele e o Carlos, ou três ou quatro aplicações para fazer o controle desse inseto. Não, esse ano não. Meu Deus, esse ano foi nota 10. Menos quantidade, é claro. Mas isso é do clima, isso não é da... Mas foi nota 10 esse ano, não tem o que se queixar. A dificuldade é o preço, né? Esse ano que está meio para baixo, mas no mais o resto, em termos de qualidade, pode ver que é difícil achar alguma estragada, né? Ela está bem, bem bonita, bem caprichada. A nossa matéria de roca também evoluiu muito, ela ajudou bastante para mim, para nós, as pomares aqui, ajudaram muito. e aí então a gente procurou eles porque a gente trabalha, mas trabalha assim mais com o braço, então não adianta trabalhar com as braças, a gente tem que trabalhar com um pouco de técnica também, né? Então eles vieram, ajudaram para nós, fizeram análise e descobrimos que esse problema vinha vindo cada vez mais sério, cada ano pior. E esse ano não teve esse problema, pouquinho teve, mas não é como ano passado, ano passado deu muita perda. Esse ano nós podemos levar a consideração que não tem nada perdido. Com o bom resultado do trabalho de extensão rural alcançado, o município de Rocassales que conta com 15 hectares de área plantada de Goiabas, celebra os bons resultados que deverão ser alcançados na safra desse ano. Bom, nós estamos com uma média superior a 30 toneladas por hectare. A gente vai ter que nesse pomar do Boni aqui, é um pomar de 40, 45 mil quilos, por pensar em indústria, né? Então a gente já estava na outra safra que teve problema, e a gente já foi perto dos 300 toneladas. Nessa aqui a gente vai superar as 450, muito provável. Na safra passada a gente já teve esse problema uma redução de produção. Caso que nem aqui o Boni ele perdeu perto dos 40, 50%. Caso do Carlos ele perdeu tranquilamente 20, 25%. Isso que tinha uma grande produção. Nós tivemos produtores nas mesmas comunidades aqui que chegou a mais de 70% de perda, porque são frutos que não serviam nem à mesa nem à indústria. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,46, com variação de 0,44%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 128,53, com aumento de 0,56%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 36,01, com variação de 1,29%. Quilos de soja foi comercializado a R$ 75,76, com queda de 1,55%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 24,33, com aumento de 2,79%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,02, com uma pequena elevação de 0,05%. Veja no próximo bloco a terceira edição do concurso regional de qualidade do mel e dia de campo de metodologia da extensão rural que celebra os 63 anos da ASCAP. Música Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti